Fala aí, jovens de boas! Aqui é o Kashi e hoje vamos para mais um vídeo aqui no canal, mano. E no dia de hoje nós vamos ter Conan Asile, mano. Esse Conan Asile, ele é um jogo de sobrevivência também. E por que eu tô trazendo ele? Porque ele parece muito com um Ark. Só que no Conan Asile, o foco dele tá diretamente no combate. Então ele vai ser um game que ele vai tá de sobrevivência, bem no estilo de Ark, só que ele vai ter o foco principal dele no combate. Vocês vão ver como é que vai funcionar. Bom, nós temos servidor online e servidor offline, exatamente como no Ark. Eu vou botar no servidor offline, pra gente tá jogando aqui, tem as minhas maneiras de dificuldade e tal. Eu vou botar no normal, que seria esse daqui. Ali, naquele primeiro modo lá, você não perde nada quando morre. O modo bem tranquilo. Então, eu vou botar ali, vai ter um tutorialzinho de criação de personagem. Daí eu já vou botar o personagem e a gente já vai começar com a partida. Vamos que vamos. Bom, jogos, começamos aqui o jogo, né? Teve aquela parte do tutorial. A parte do tutorial eu meio que pulei, tá? E já joguei direto aqui pro vídeo ficar mais dinâmico. Bom, assim que começou, você já começa aqui com o seu personagem. Semelhante ao Ark, você vai começar coletando alguns recursos, como aqui no caso são as pedras. Eu já vou andar olhando pra baixo e apertando aqui o botão pra ele coletar as pedras. Vamos lá. Ó, já vai coletando as pedras, igual o Ark, né? Vocês viram que eu botei em terceira pessoa, tem em terceira pessoa e é só você botar a setinha pra cima que ele fica em primeira pessoa. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ir até um bicho ali, que o bicho tá tipo com um livro, alguma coisa assim. A gente vai pegar, depois a gente vai ir, aí depois nós vamos pro litoral. Então eu vou correr um pouquinho aqui, não vou me correr muito, pra não me cansar. E já coletando aqui as minhas pedras, eu não vou coletar muito pro personagem não ficar cansadão. Além disso, nós temos também as fibras, que é pego nas árvores e nas plantas. Então aqui eu já peguei algumas fibras. O bicho que a gente tem que pegar deve estar pra lá. Que a gente tem que falar com ele ali. Então, já vou pegar aqui algumas fibras. E aproveitando, já vai pegando algumas sementes também. Bom, no arco, assim que você... Você tem que pegar fibra, tem que pegar pedra e você tem que pegar madeira. Aqui você pega gravetos. Depois eu vou estar mostrando pra vocês como é que a gente pega os gravetos. Tô pegando as fibras aqui, beleza. Fibra. Tô pegando fibra. Beleza, a gente já tem umas fibrinhas aqui pra fazer algumas coisas. Ali é graveto, ali tem graveto, ó. Aqui, ó, graveto aqui. Ó, graveto. Pegamos alguns gravetos. E aí, tá, aqui você já dá pra fazer algumas coisas. Já dá pra construir. Deixa eu ver aqui se eu já... Se eu já posso construir ou tem que subir de nível pra construir. Vamos lá. Ah, eu já posso construir ali, ó. Tem minha picareta aqui. Que é graveto e... Já dá pra construir, ó. Pronto. O machado. O machado são cinco também. Tem que pegar cinco gravetos pra construir ele. Ali é o bicho que eu falei, ó. Tem que ali falar com ele. Vamos pegar mais pedra. Pronto. Ganhei nível. Já construí a minha picareta óbisque aqui, ó. Vamos lá falar com o bicho. Vai falar comigo. Ah, que legal isso aqui. Vou pegar o negócio ali. Beleza. Peguei aqui o diário. Ganhava pegar o loot do cara, né? Arma dele. Mas a arma não pode. O cara falou pro caramba aqui. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos procurar o litoral. Eu sou esse pontinho aqui. E aqui é, tipo, acho que onde eu comecei. Mas enfim. Eu vou pra cá, que é o litoral. Porque aqui eu tenho mais chance de sobrevivência. Então eu vou rodar meu bonequinho. Quando ele estiver na direção do litoral, eu vou andar reto. Que é aqui. Beleza. Agora eu vou andar reto. Só que eu quero chegar na praia. E aí eu vou coletando algumas pedras, algumas fibras. Um negócio que estão indo no meio do caminho. Bom, eu já cheguei aqui no litoral. Vocês veem que eu fui coletando alguns recursos aqui no meio do caminho. E aqui tem alguns recursos pra eu pegar. Aqueles bichinhos ali que estão andando ali. Que parece um monstrinho. Ele me ataca. Isso aqui, tipo, uma tartaruga. Isso aqui é a tartaruga adulta. Mais um pouquinho pra lá. Ah, tem um cara ali atacando. Um NPC atacando aquela tartaruga ali. Eu vou dar um gás ali e vou pegar o ovo da tartaruga. Porque o ovo da tartaruga serve como alimento pra mim. E eu vou meter o pé. Tá vendo que do lado direito superior tem uns objetivos que eu tenho que cumprir. Do lado direito superior. Então, o que eu vou fazer ali? Tem três objetivos. Escale, beba e coma. Tem algum bicho me batendo aqui? Ah, que bicho chato. Pera aí. Eu ia matar ele depois. Porque o combate do arco, ele com a espada, ele é totalmente diferenciado. Bom, mas eu já matei ele. É bom que eu devo já pegar também algumas paradinhas, tipo couro, enfim. Bom, beleza. Escalar. Pra escalar, é só segurar o botão A aqui na pedra que ele vai igual a lagartixa, irmão. E vai escalando. Beleza, escalei. Beleza. Comer. Eu vou comer o ovo da tartaruga. Aqui, ó. É só botar aqui em cima que ele come o ovo da tartaruga. E o ovo da tartaruga enche pra caramba. Enche direitinho, vai colocar no início. A tartaruga ali. Eu vou beber, né? Precisa beber. Tem mais um bicho chato atrás de mim, cara. Beber é só chegar aqui e apertar o X aqui. Que ele bebe a água. Caraca, que bicho chato, hein? Eu subi de nível. Agora que eu subi de nível, eu vou acrescentar o meu nível ali, ó. Eu tenho pontos pra distribuir. Eu vou botar na vitalidade, porque no início é importante ter bastante vitalidade. E vou botar um pouco na carga, pra eu conseguir carregar mais coisas. Aqui eu escolho o que eu posso aprender. Eu vou aprender a fazer o meu abrigo. Beleza, então. Então vamos que vamos. Ah, e a espada também de combate. E o escudo. Que são coisas importantes pra gente aprender a fazer. Vamos lá. Bom, beleza. Eu já aprendi ali a fazer minhas construções. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou construir. O meu sangue vai encher aos pouquinhos, tá? Eu vou fazer uma picareta. Pra eu poder construir ali. Pra eu poder coletar recursos e poder começar a construir. Eu tenho recursos? Tenho recursos suficientes pra fazer a picareta. Vamos fazer a picareta. Vou fazer também uma espada, já pra me defender. Pra se ver algum bicho eu conseguir lutar de igual pra igual. Ah, tem que... E vou fazer um escudo. Ó, beleza. Já tenho a picareta e o machado. Pra fazer a espada eu preciso de barbante. Como é que eu coleto o barbante? Barbante é muito tranquilo. É só você pegar a fibra e fazer o barbante aqui em cima. Pronto, fiz um pouquinho de barbante. Agora eu já vou fazer a espada de pedra. Não, são cinco barbantes. Preciso de pedra pra fazer a... Um pouco mais de pedra pra fazer a coisa. Então vamos lá. Vou pegar a pedra aqui. E vou fazer a minha espada de pedra. Aí na espada de pedra eu vou fazer uma roupa pra mim. Tô com bastante fibra. Que bom que defende. Protege. Preciso de madeira e barbante pra fazer... Pra fazer o escudo. Pronto, agora ficou do jeito que eu gosto. O material aqui em cima. A espada aqui. E o inseto aqui. Por que que eu falei que ele tem a base de... A base do combate dele é melhor? Porque quando você bota no combate. Ele já puxa automaticamente a terceira pessoa. E aí você pode defender, dar ataques básicos e dar ataques pesados. E quando você entra em combate com a criatura. Ele foca naquela criatura e você fica focado naquele inimigo. Quando você tira as armas. Ele já pode voltar automaticamente pro modo primeira pessoa. Isso facilita muito o combate. Ele tem uns cavalos. Depois eu vou pegar aqueles cavalos ali. Mas beleza. Esse lugar que parece legal. Pra eu começar a construir minha casa aqui. Começar a fazer meu abrigo. Vai ser por aqui mesmo. Primeiro eu vou matar aquele bicho ali. Depois eu vou começar a fazer aquela casa ali. Primeiro eu vou matar aquele bicho ali. Bom, vou começar a fazer aqui. Já coletei bastante recurso. Bom, vamos lá. Madeiro, alicerce. Eu vou fazer dois alicerces. E aí Abertura Abertura Beleza Beleza, vamos lá Botei 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 Você vê que essa estrutura aqui é bem... Enche o arco Pronto, agora a gente conseguiu construir nossa casinha aqui, nosso meio de casinha O que que tá faltando aqui agora pra gente ficar de boa É a comida A fogueirinha pra gente fazer a comida E o saco de dormir Pra quando a gente morrer a gente não perder tudo Vou fazer primeiro o saco de dormir Deixa eu ver se eu tenho fibra suficiente Acho que eu tenho Vou fazer o saco de dormir Pronto O saco de dormir é a mesma coisa que do... O saco de dormir é a mesma coisa que o saco de dormir do arco Ele funciona uma vez E a cama vai funcionar direta Bom, agora eu vou construir uma fogueirinha aqui E vou ativar a fogueira Porque eu tô quase ficando com fome ali Vamos botar aqui É... Pra entender como é que a fogueira funciona Eu demorei um pouquinho, tá? Mas agora eu já consegui entender mais ou menos como é que ela funciona Vou beber um pouquinho da água aqui E vou... E já vou fazer a comidinha ali pra nós Beleza Ela funciona bem rapidinho a fogueira Só que eu entendi como é que... Eu demorei pra entender como é que ativava a fogueira Vamos lá Então acessar aqui a fogueira Aqui na fogueira você vai ter que botar um pouco de madeira Eu vou botar meio que a metade da madeira que eu tenho aqui Vou botar 10 madeiras aqui, umas 13, tá bom E vou botar a carne crua que eu peguei daqueles bichos lá sem vergonha Aí agora eu tenho que botar aqui E apertar o gatilho... Direito O gatilho esquerdo Pra ele acender a fogueira e começar a fazer a carne ali Já ativei a fogueira Ela já tá fazendo a carnezinha ali, ó A cada madeira consome, eu acho que é um segundo, se não me engano E aqui a comida fica pronta bem rapidinho Bom, beleza Já fiz a fogueira, agora eu vou comer a comidinha ali O meu nível ali da comida tá subindo A carne enche bastante E essa minhocona aqui também enche pra caramba Bom, agora eu tô coletando um monte de item ali É interessante que eu comece a coletar itens e guarde eles em algum abrigo Uma caixa, né? Igual no arco Então eu vou fazer a tal caixa Pronto, consegui finalmente fazer o raio da... O raio da caixa aqui, tá? Difícil fazer a caixa Caixa tá complicada de fazer a caixa Ah, conseguimos fazer Botar pra cá aqui Beleza, bem no cantinho Vou botar algumas coisas que eu já tenho dentro dessa caixa Bom, agora o que que eu vou fazer? Eu já tenho minha casa, já tenho meu alçaco de dormir Se eu morrer eu volto pra cá Minha cabaninha ali Eu tô com alguns ovos aqui pra comer Se eu precisar de comida Eu preciso... Eu vou cumprir essas três missõezinhas Pra finalizar aqui É... É a missão do... Como eu falei do lado superior direito Use a tocha Execute uma finalização forte com a arma E chute Se não me engano o chute É aqui, ó Chute Use a tocha Eu vou fazer uma tocha aqui Pronto Use uma tocha Beleza E agora execute uma finalização Cara, a finalização vai ser nessa tartaruga ali mesmo, mano Coitada da tartaruga Mas vai ser nela ali, vamos lá Uma era defender que eu acabei de defender Deixa eu esquivar aqui... E aí... Estamina Vou ter que finalizar aquele bicho ali É bom Eu vou ter que finalizar aqui... Que desa... Foi sim... Bom, então isso aí, esse foi o Conan Exile, tinha uma galera que me pediu pra eu fazer série de Ark, eu queria perguntar pra galera aí, cara, se vocês que querem que eu faça a série de Ark, vocês querem que eu faça a série de Ark ou série de Conan Exile? Fala aí galera que curtiu Ark, quem curtiu Ark, quem pediu pra eu fazer série de Ark, fala pra mim aí, vocês querem Ark ou vocês querem Conan Exile? Lembrando que o Conan Exile não tá na Game Pass, ele é um game que não tá na Game Pass, ele teria que ser comprado se vocês forem jogar ele comigo, já o Ark ele está na Game Pass. Aí vocês falem pra mim se vocês querem ou não que eu façam uma série, ele é totalmente baseado no combate, ele é bem mais interessante essa questão do combate dele em si. Então é isso aí, se você gostou desse vídeo e quiser ver mais vídeos como esse, clique nos links que aparecerão na tela final. Obrigado por ter assistido, valeu, falou e até a próxima! Obrigado por ter assistido, valeu, falou e até a próxima!